Hoje eu e meu amigo vamos fazer uma batalha de construção pra ver quem é o melhor construtor. E é claro que sou eu, né, Caer? É claro que não, né? E o melhor construtor vai ganhar toda essa riqueza. E olha só, Caer, é muita riqueza! É dinheiro até do querer mais, meu amigo! E como tá escrito aqui na plaquinha, somente o melhor construtor ganhará. Então já pode me dar todo esse dinheiro aqui, porque é claro que eu que vou vencer. É claro que não, Caer, é eu que vou vencer. Bora lá pra área de construção. Foi mal. Vamos lá. Já chegando aqui na área de construção, a gente tá sem nenhum item, Caer. A gente vai ter que coletar os itens pra conseguir construir. É, então lá vou eu, viu? O melhor é construir a melhor casa, ganha. Tá bom, quem fizer a melhor casa vai ser o vencedor. Então eu vou lá pegar os meus itens. Galera, eu não quero perder aquela fortuna, eu preciso ganhar. E por isso eu vou ter que fazer um desafio pra tentar ficar no criativo. E quem sabe colocar até uma construção pronta aqui. Porque a minha construção tem que ser melhor do que a do Caer. Se não, eu vou perder toda aquela riqueza. Deixa eu voltar pra minha casa, que eu tenho um plano. E aqui estou eu, deixa eu ver. Não tem ninguém me vendo. Eu vou entrar pra minha casa agora. Pra coletar os meus recursos. Mas na verdade, não. O meu segredo é que eu tenho um portal. Esse portal aqui vai me levar pra dimensão do Roblox. Onde se eu conseguir fazer o desafio, eu vou ganhar o criativo e uma construção pronta. Então vamos lá, galera. Eu vou entrar nesse portal e falou! E eu acabei de chegar aqui no Roblox. Meu desafio vai ser subir uma torre enfrentando vários obstáculos. Tem até conta de matemática. Tem espinhos. Eu tenho que apertar o botão correto. E no final de tudo, eu tenho que entrar nesse portal. Eu não sei se eu vou conseguir, porque a lava ainda sobe. Por enquanto, a lava está ali, bem contida. Mas quando eu pisar nessa primeira plataforma, já era. A lava vai começar a subir. Então antes que a lava comece a subir, deixa o like aí e me ajuda, vai. Não custa nada, seu dedão nem vai cair. É, agora que você já deixou o like, vamos lá, galera. Começando! E eu tô pensando aqui, galera, pra gente construir uma casa sem ferramentas e sem nenhum tipo de bloco. Isso aqui daria muito trabalho. Olha só o tamanho dessa área aqui de construção. Eu nunca vou conseguir fazer uma casa legal pra ganhar do caso dessa forma. Então é por isso que eu tenho um segredo. Eu só preciso voltar lá pra casa. Mas eu tenho que tomar cuidado pro caso não me ver, né? Porque a minha casa é em frente à casa dele. Então acho que eu vou passar por aqui. Lá, lá, lá. Tô indo pra casa. Espero que ele não me veja. Aí, beleza. Eu consegui chegar aqui em casa sem o caso de me ver. Deixa eu entrar aqui e vamos lá pra cima. Vou mostrar pra vocês o segredo que eu tenho bem aqui. Olha só. É um portal bem legal. Isso aqui vai me levar pra um desafio. E quando eu conseguir cumprir ele, eu vou ganhar um hack. E dessa forma vai me ajudar muito pra construir uma casa e ganhar toda aquela riqueza. Esse dinheiro tem que ser meu. Então vamos lá. É só passar aqui por esse portal. Vamos lá. E entrando no portal, eu vim parar aqui nesse labirinto. E como dá pra ver, tá cheio de armadilhas e passagem secreta, monstros. E eu tenho que tomar muito cuidado. O meu objetivo é encontrar o botão secreto e passar por essa porta. E aí quando eu conseguir passar pela porta, o hack vai ser ativado. Ah, então vamos entrar aqui nesse labirinto e passar com cuidado. Com cuidado, mas muito rápido. Porque vocês viram, esse labirinto aqui é gigante. E tem muitas armadilhas. O que é bem estranho, porque essa parte aqui não tem absolutamente nada. E olha só o que eu falei. A lava já começou a subir. E ela vai subindo devagarinho, devagarinho. E eu tenho que me apressar. Ai, eu não acredito. Eu morri no primeiro obstáculo. Desse jeito a lava vai me pegar bem rápido. Então eu preciso correr. Pera aí, eu não posso morrer mais. Vamos passar aqui por esse laser. Na verdade nem é laser, é só um chãozinho vermelho. E agora vamos ver. Quanto é 5 mais 5? 5 mais 5 é 10. Vamos ver se eu acertei. Beleza, consegui, galera. E agora a gente tem que subir nesse lugar aqui. E não pode encostar nesses espinhos gigantes. Isso aqui vai ser difícil. Eu consegui. Aperte o botão correto. Será que é esse aqui? Ai, não é esse. Vamos lá, não é esse. Então é esse maior. Aí, beleza. Depois que eu apertei o botão, apareceu uma cama elástica. E agora eu consigo subir lá pra cima. Ai, não! Eu achei que dava pra subir. Paredes, paredes, gramas, gramas. E... Meu Deus do céu, eu voltei pro começo. Tá? Então eu acho que eu tenho que passar pelo outro canto. Se eu virei aqui na esquerda, então eu tenho que passar aqui pela direita. Ai, eu acho que eu tô perdido. Mas eu encontrei aqui já a primeira armadilha. Significa que a gente tá avançando no labirinto. Ah, não. Tem um fantasma aqui, tem um monstro. Toma essa, monstro. Vai embora daqui. Ah, esse monstrinho aqui é fácil. Fraquinho toda vida. Ó, então se tem armadilhas e monstros, a gente com certeza tá no caminho certo. Vamos lá tomar cuidado pra não pisar aqui nesses espinhos e acabar morrendo, né? E olha só, agora tem espinho de gelo e esse trampolim na parede. Se eu encostar no trampolim, ele vai me empurrar aqui pra cima do gelo. Ai, mano do céu, tem que tomar cuidado. Mas não tem problema, porque... O fantasma mesmo se derrotou. Eu não acredito nisso, que bobão. Bom, mas pelo menos eu nasci aqui. A lava continua subindo e subindo. Agora a pergunta é, quanto é 20 menos 20? Bah, isso aqui é bem fácil. 20 menos 20 é zero, porque não sobra nenhum número, né? E agora vamos ver, galera. A gente tá quase lá. É só passar esse espinho aqui. E depois de passar desse espinho, a gente sobe. Vamos ver. Parabéns, você conseguiu. É só entrar no portal e a gente consegue. E beleza, a gente conseguiu, galera. E agora vocês podem ver que a minha barrinha de coração sumiu. Isso quer dizer que eu posso pegar qualquer item aqui no criativo. E eu ainda ganhei essa armadura de bloco de comando. Olha só como é que eu tô. Eu sou um bloco de comando vivo. Vamos continuar, galera. A gente tá indo super bem. Vamos avançando. Vem, pode vir aqui, seu fantasminho esquisito. E muito do bocó. Ele pisou no espinho e se derrotou sozinho. Ah, mas agora eu tenho que tomar cuidado porque tem aqui o trampolim e tem armadilhas aqui do lado. Tá ficando difícil de passar nessa partezinha aqui, hein? As armadilhas estão ficando cada vez mais fortes. Vai, bora. Olha só. O mostrinho aqui deixou cair uma chave. Ah, e pra que será que serve essa chave? Ai, meu Deus do céu. Esqueci do trampolim. Eu acho que eu já passei por essa parte. Aqui, ó. Aqui a gente não passou ainda. Então vamos passar com cuidado. Olha se a gente consegue andar no magma abaixado. E pula, meu Deus do céu. Isso aqui vai me ajudar e atrapalhar ao mesmo tempo. Ah, não. Eu tô pegando fogo. Eu tô pegando fogo. Muito cuidado, tem uma passagem lá na frente. Mas eu vou passar por aqui porque eu acho que tá mais fácil. Olha só. Aqui tá bem mais fácil. Tem vários camis... Ai, caí na lava de novo. Eu acho que o caminho não é por aqui. Eu vou... Ai, meu Deus do céu. Tá difícil. Eu vou continuar passando por aqui, galera. Aqui tá bem mais fácil do que lá. Olha só. Encontramos aqui mais um fantasma. E mais outro aqui. Olha! Encontramos um baú trancado. E o que será que tem dentro desse baúzinho aqui? Olha lá. Um botão perdido. Botão de pedra. Perfeito, galera. Agora se a gente encontrar a saída... Onde é que será que tá, hein? Deve tá bem aqui na frente, já que a gente encontrou o baú secreto. Com o botão secreto pra passagem secreta. Meu Deus do céu. Quanta coisa secreta. Ai, ai. Quase morri. Eu achei! Agora é só colocar o botãozinho aqui. E sair do labirinto! E agora o nosso rack foi ativado. Olha só. Só a gente abrir aqui o nosso inventário. E temos toda essa interface aqui com um monte de coisa pra gente poder pegar. Então com esse rack ativado, pra gente construir uma casa vai ser muito mais fácil. Ai, ai. Agora é só voltar lá pra área da construção. E fazer a casa que eu quiser. Beleza. Chegamos aqui na área de construção, galera. Agora vamos começar a pegar aqui alguns blocos. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui o concreto vermelho, né? Porque tem que ser a casa vermelha. Concreto branco também. E alguns vidros. Eu acho que pode ser o vidro branco. Ah, e é claro. Precisa de ferramentas, né? Então vamos pesquisar aqui uma picareta. Eu acho que pode ser essa aqui, ó. Não, eu acho que essa aqui é muito ruim. Prefiro essa aqui de cristal. Beleza. E por enquanto é isso. Vamos começar a construir aqui a nossa casa agora. E eu acho que eu vou fazer uma casa moderna vermelha. Vai ficar bem legal. A gente vai começar a cavar aqui. Pra gente fazer um terreno bonito. E com essa armadura eu posso digitar qualquer comando aqui no Minecraft. Inclusive o comando de construção pronta. Agora é só chegar na área da construção e construir. Isso aqui vai ser muito fácil. E eu acabei de chegar aqui. Vamos ver como é que tá a construção do KR. Vou dar umas piadinhas aqui. Ele conseguiu uma pá roxa. Essa pá é quase impossível de conseguir no Minecraft que ela é muito forte. Bom, o KR já deveria ter escondido. Mas não tem problema não. Porque agora é minha vez. Eu vou voar. E vou colocar uma construção pronta. Eu acho que eu vou fazer uma casa gigante. Olha só, galera. Eu acabei de fazer uma construção pronta gigante. Isso aqui é a melhor construção que eu já vi na minha vida. Então com certeza eu vou ganhar do KR. Não darei pra acreditar que foi eu que construí. É, pera. Na verdade não foi eu que construí, não. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a casa. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like e já se inscreveu. Senão nada de coraçãozinho. Agora olha só isso, galera. Isso aqui é uma casa gigante. E eu construí bem rápido. Quer dizer, eu construí uma construção pronta bem rápido. Enquanto o KR ainda tá ali. Olha só. Ele começou a casa dele do zero. E eu vou aproveitar que eu tenho essa armadura de comando. E vou começar a trollar ele. Então minha casa vai ter o chão branco. Que eu posso colocar alguns tapetes. E vai ficar bem charmoso. Bem que eu tô pensando aqui. Casa com piso branco não é muito legal, né? Então deixa eu tirar isso aqui e pegar um piso mais escuro. Ah, quer saber? Vou deixar branco mesmo. Bom, eu cheguei aqui o piso um pouco pro lado. Pra deixar a casa um pouco mais reta, né? Porque ela tava muito feia. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de piso nessa casa. Deixar ela um pouquinho maior. E eu vou levar também um pouco mais pra frente. Dessa forma aqui. Vai ser como se fosse a garagem essa parte. Olha só, a casa já tá tomando forma. Tá bem bonita. Agora se a gente começar a levantar a estrutura dessa casa. Ó, a estrutura da casa tá definida. Vai ser desse jeito aqui. Com bastante janela. E com uma entradinha aqui pra garagem. Eu acho que assim tá ficando bonitona, hein? Ah, eu acho que agora se a gente começar a levantar a estrutura da nossa casa. É só eu vou levantar aqui. Vamos subir nessa parte aqui. E também colocar aqui os vidros. Que vai até ali em cima. Como ele tá ali construindo a casa dele, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que achar uma TNT. E aqui eu tenho várias TNTs. Inclusive essa aqui de construção pronta. E aí eu vou vir aqui em cima dele. Aproveitar que ele não tá me vendo. Se eu digitar esse comando. Aparece um bloco de vidro aqui. Agora é só eu botar essa TNT. Quebro. Pego a pederneira. Assinto. E olha só. A TNT vai cair em cima da casa dele. E pronto. Ela explodiu. E formou uma casa dentro da casa dele. Agora deixa eu sair daqui. Senão ele vai acabar me vendo. Peraí. Que que é isso aqui, gente? Eu tô levantando a estrutura da minha casa. E apareceu uma casa de pedra aqui. Que negócio horroroso. Tá chovendo casa agora, é? Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Eu vou ter que quebrar essa casa aqui toda. Nem pra ser uma casinha bonitinha. Que assim eu poderia até aproveitar isso aqui. Além de ser a casa feia, ela caiu toda torta. Galera, olha lá. O KR tá destruindo a casa toda. E ele nem tem noção do que foi eu. Só que como eu tô com essa armadura de bloco de comando, eu consigo digitar qualquer comando aqui. Então eu vou transformar o KR num monstro muito feio. É só eu apertar um botãozinho e pronto. E olha lá, galera. Ele virou realmente um monstro. Eu espero que ele se dê conta disso. Porque se ele não tiver em terceira pessoa, ele nem vai saber. Já tô quase quebrando essa casa aí. E pera aí. A casa ficou pequena? Qual é, gente? Como assim? A porta tá pequenininha. O que que tá acontecendo? Eu virei um monstro! É um monstro muito feio que tá tremendo. Gente, acho que esse monstro que tá com frio. Será que eu preciso pegar uma coberta? Eu tô tremendo! Mas por que que eu virei um monstro? Muito esquisito e feio. Será que pelo menos eu sou mais forte? Eu não sou mais forte nada. Eu sou a mesma coisa. E agora o KR já virou um monstro. O que eu vou fazer agora é fazer um comando pra ele pular muito, muito alto. E aí toda vez que ele for pular, ele vai pular 200 blocos de altura. E sempre que ele cair no chão, ele vai morrer. Então ele não vai poder pular mais. Então vamos lá. Vou colocar o comando aqui e pronto. Agora é só esperar ele pular e vamos ver o que que vai acontecer. Eu só vou ter que descer daqui porque se ele pular ele vai me ver, né? Até que enfim, quebrei já toda a casa aqui. Que negócio feio. Eu tenho que fazer o meu vidro de novo. Agora é só eu subir aqui pra colocar o vidro. Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu tô voando. Ah, não, 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 não. O que que aconteceu? Eu pulei muito alto. Eu não queria pular alto desse jeito. Galera, o KR se espatifou no chão. Eu acho que ele não vai conseguir mais pular nenhuma vez. Meu Deus do céu, eu preciso colocar esse vidro aqui. Mas será que se eu pular de novo? Ah, não, eu não acredito nisso. Eu acho que eu tô pulando alto desse jeito. Porque eu virei esse monstro horroroso. E agora, o que que eu faço pra conseguir colocar o vidro no lugar? Eu não posso pular, eu não sei desvirar esse monstro. Ah, já sei. Eu posso pegar aqui uma mochila jato? Só escrever aqui, ó, jetpack. E eu vou pegar esse aqui de diamante, ó, que é muito legal. E prontinho, ó, agora eu consigo voar, olha só. Eu já ia pular muito alto, mas agora eu tô voando. Peraí, o Kair deu um jeito de voar? Eu não acredito. Será que ele tá no criativo? Eu preciso testar pra ver se ele tá no criativo. Se ele tiver no criativo, ele tá roubando. Bom, peraí, bem que eu tô no criativo, né? Tá, mas eu tenho que ver se ele tá no criativo. Deixa eu pegar alguma coisa aqui que me mostre se ele tá no criativo ou não. Já sei, eu vou pegar aqui uma bazuca e vou acertar nele. Se ele morrer, é porque ele não tá no criativo. Mas se ele não morrer, é porque ele tá no criativo. Então eu só preciso que ele fique parado. E ele tá parando, galera, vai ser agora. Pronto! É, ele não tá no criativo não. Agora deixa eu sair daqui. O que que aconteceu agora? Agora pronto, tá chovendo explosão também, é? Meu Deus do céu, meu telhado explodiu. Iam explodir junto. Tá difícil de fazer essa casa aqui, hein? Eu acho que eu vou criar aqui uma parede de obsidiana pra parar de cair esses negócios na minha casa. Deixa eu digitar aqui obsidiana e vou pegar aqui o pack inteiro. Na verdade, acho que eu preciso de mais, né? Galera, essa trollagem aqui vai ser legal porque eu tenho aqui uma granada de atordoamento. Eu vou jogar ela aqui e vou mostrar pra vocês como funciona. Eu preciso ficar olhando pra ela. E olha só, o meu Minecraft ficou todo branco. Você só vê a barrinha ali embaixo e mais nada. E olha só, minha visão vai voltando devagarinho, mano. Ou seja, o KR vai ficar meio cegueta, viu? E olha o que que ele tá fazendo. Uma parede de obsidiana. Ou não é melhor, um teto de obsidiana, né? E agora vamos criar aqui a parede de obsidiana pra parar de cair essas coisas esquisitas na minha casa. Ainda bem que eu peguei essa mochila já. Isso aqui foi até bem útil. E vamos chegar aqui pra frente, dessa forma. Não, tem que ser mais pra frente ainda. Aí, desse jeito aqui. Agora é só levantar aqui pra frente. Pronto. E aí nunca mais vai cair mais nada na minha casa. Eu só acho que isso aqui vai demorar um pouquinho, né? Eu acho que eu exagerei no tamanho aqui da obsidiana. Eu acho que agora é hora de trolar ele. Eu não sei como é que esse cara tá voando. Mas eu vou transformar ele de novo no KR. Ah, agora eu entendi. Depois que eu transformei ele no KR, ele tá com mochila jato. Ele tá com uns itens esquisitos, viu? Já sei. Vou usar a granada nele agora, que ele tá quebrando a obsidiana. Vai lá, vai lá. Eu espero que caia certinho. O que que aconteceu? Eu não tô vendo nada. Tá tudo branco. Socorro, que me ajuda. E eu vou jogar mais, galera, que ele nunca vai conseguir terminar de construir. Toda vez que eu jogo, a tela dele fica mais branca ainda. Ah, eu não tô vendo nada. Tá, agora eu vou parar porque isso aqui é uma tortura. Ah, eu acho que tá passando. É, passou. É, peraí. Passou tanto que eu voltei até o normal. Deixei de ser um monstrango feio. Ah, eu acho que esse negócio branqueira pra me ajudar a voltar ao normal. Então tá bom. Ah, agora eu entendi. Então quer dizer que eu caí e fechou a casa dele. Pra não cair mais nada. Por exemplo, a TNT de casa, a gente jogou daqui de cima e caiu lá na casa dele. Eu atirei nele com uma bazuca e veio daqui de cima. Agora eu entendi tudo. Vamos fazer uma trollagem com ele, então. O que eu tenho aqui? Dinamites. E essa dinamite aqui eu posso transformar tudo em lã. Essa aqui também. E essa aqui eu posso transformar tudo em vidro. Até mesmo a poderosa obsidiana. Por exemplo, eu vou jogar lá no finalzinho. E olha só. É, é, a obsidiana. É, tá. A obsidiana não é transformada, galera. Mas pelo menos eu posso bagunçar isso tudo aqui, ó. Toma essa, KR. A construção dele vai ficar uma bagunça. Agora essa aqui, será que também não transforma? Ai. Eu vou ter que arrumar uma coisa mais forte ainda pra destruir obsidiana. Eu achei que essa dinamite funcionava. Agora eu consigo fazer minha casa em paz. Já que eu fiz aqui o paredão de obsidiana. E tem um concreto verde aqui. Eu não coloquei esse concreto. Deixa eu tirar. Tá chovendo concreto na minha construção. Ou como assim? Ah, eu não vou tirar esse monte de concreto aqui da minha construção, não. Eu vou deixar. Se bem que isso aqui tá horroroso. Ah, eu não acredito nisso, galera. Essa parede não adiantou de nada. Eu só perdi meu tempo. Tá, mas pelo menos eu tô conseguindo fazer a minha casa de lã. Que tá ficando muito bonita. Agora uma casa de vidro. Eu tô adorando essa casa de vidro. Que era de lã. Que na verdade era de concreto. O que... Ah, não. Ah, não. A minha casa, ela sumiu. Ela virou um buraco. Acho que já tá na hora de falar pro KR que acabou, galera. Porque eu acho que eu baguncei muito a construção dele. Ah, galera. Eu sei que não vou ter tempo de consertar. É um buraco muito grande. Tá muito feio essa área. O que que eu vou fazer pra deixar essa casa bonita desse jeito? KR, acabou o tempo. Acabou o tempo. O que que é isso aqui? Ah, acabou o tempo. Deixa eu só fechar essa parede aqui assim rapidinho. Só faltou uma paredezinha. Não, mas KR, essa casa tá muito feia. Não, feia nada. Você não entendeu o conceito dessa casa. Ser feia talvez seja o conceito dela. É, tá, KR, essa minha casa tá esquisita mesmo. Mas eu tava fazendo uma casa toda de concreto. E do nada começou a cair umas coisas aleatórias. Olha só isso tanto de concreto que tem aqui. Eu sei, caiu um pouquinho lá na minha casa também. Mas agora como é que você tem uma mochila jato se a gente tava sem nada? Ah, eu consegui fazer. Eu encontrei diamante e fiz uma mochila jato. Caramba, tu é bom mesmo, hein, KR. E como é que você conseguiu aquela pá roxa lá que só dá pra fazer com tempos jogados de Minecraft? Ah, não. Aquilo não é pá roxa, não. Aquilo é uma pá de ferro encantada. Ah, uma pá... Não, não é não, KR. Eu não tô ficando maluco. Enfim, vem ver minha casa. E você vai ver que a minha casa tá muito melhor que a sua. Tá bom aqui, ó, a pazinha de ferro que eu te falei. Ó, eu nem acabei de pegar lá, não. Quer dizer, é... É, eu joguei lá fora. Enfim, KR, olha só. Eu já ganhei. Já ganhou o quê? Olha só a construçãozinha feia que você fez no templozinho. Que negócio horroroso, cara. Ainda fez fora do... Ah, maluco! Olha a minha construção, não, seu cabeça, oca. A minha construção é essa aqui. Olha pra trás. Ah, olha pra trás, tá. Cadê? Deixa eu ver essa construção. Não, calma aí, calma aí, Kais. O que que é isso aqui? É uma construção que não acaba mais. Pois é, KR, parece que eu ganhei. Ah, a sua casa tá muito feia. Eu não gostei, tá horrível, Kais. Com certeza tá horrível, mas eu acho que ela tá linda. É, ela tá mais bonita do que a minha, né? Meu Deus do céu, que caçarão. Ô, Kais, você não percebeu nada, não? O quê? Ah, não, nada não. Deixa pra lá. É, eu percebi que a sua construção tá fora da área da construção, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Eu acho que uma casa grande dessa merece mais espaço mesmo. É, você tem razão. E você sabe que eu ganhei, né? Ah, não, é claro que não. Você não ganhou nada. Deixa eu ver como é que tá aqui pelo lado de dentro. Se o lado de dentro tiver feio, você não ganhou. Ah, meu Deus do céu. Kais, é sua casa, tá um trapo. Tá bom, Kais, tá bom. Você ganhou. Então vem pra cá. Eu vou lá pegar a minha riqueza, sabe? Pera aí, como é que você tá voando? Ah, é porque eu aprendi a voar jogando Minecraft normal. Pera aí, Kais, você não tá tomando hit. Volta aqui, eu tô te matando. Não, 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 tô tomando hit. Ô, Kais, você tá no criativo, Kais. Não, eu não tô no criativo, não, tá? Você não consegue ficar no criativo? Por que eu estarei no criativo? Olha que garoto sem vergonha. Você roubou. Você também roubou, porque você tá com mochila jato e ninguém consegue mochila jato. Eu consigo. Tá bom, a gente roubou. E agora? O que a gente faz? Eu acho que agora a melhor coisa a se fazer é dividir essa riqueza aqui. Ah, eu acho justo. Então, pera aí, era você que tava atrapalhando meu construção o tempo todo? Não, claro que não. Isso aí não foi eu, não, tá? Foi minha mão só. Minha mão foi. Ah, então tá bom. Achei que fosse você... Peraí, sua mão? Peraí, peraí. Vocês dois, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Ué, isso aqui é um juiz, Kair? É, parece que sim. Apareceu do nada. Isso mesmo. Eu sou um juiz. E eu decreto que vocês dois perderam, porque esse vermelho roubou e esse azulzinho também. Xiii. Não, a gente não roubou. Ô, Kairz, eu acho que a gente foi a descoberta, hein? E agora toda essa riqueza será transformada em terra. Nunca mais roubem. Vai transformar tudo isso em terra? Não tem nem como fazer isso. Você tá falando mentira. Vai transformar nada em terra. Isso aqui tudo é meu. E pronto. E acabou. E acabou mesmo. Virou terra. Ai, não é possível, Kair. Ele realmente transformou tudo em terra. Agora é terra com grama, porque cresceu mais com isso aqui. E peraí, cadê aquele juiz? Ai, meu Deus do céu. Nunca mais eu vou atrapassear, Kairz. É, eu também não. A gente teve um mau trabalho pra conseguir ganhar todo esse dinheiro e deu nisso. E o meu criativo até acabou. É, e o meu hack também desapareceu. Hoje nós vamos fazer várias casas diferentes aqui no Minecraft. E para se proteger do vila de amutante, nós temos que fazer de casas triangulares até casas redondas. Será que vamos conseguir nos proteger? E como vocês podem ver, a gente tem três níveis de baú. O primeiro baú é esse baúzinho pequenininho aqui, que na verdade são três. Logo em seguida tem esse baú de ferro. E o último, esse baúzão grandão de diamante. Mas, Kairz, tem um pequeno probleminha. Se você reparar bem, todos os três baús, no caso, cinco, estão trancados. A gente não consegue pegar nada de nenhum deles. Já que no Minecraft não tem nada de diferente pra fazer uma forma de uma casa. Por exemplo, se eu pegar aqui, eu vou fazer uma casa de terra, mas ela vai ser quadrada. E não vai ser diferente, Kairz. Então, o desafio não vai valer. Você tem razão. Pra isso que a gente tem esses baús. E pra liberar eles, a gente vai ter que fazer um desafio. Então, bora pro desafio, Kairz. E o primeiro desafio vai ser no Roblox? Na verdade, isso aqui é Minecraft, Kairz. E na verdade, a gente vai ter que passar um parkour aqui, Kairz. Ah, entendi. Então, a gente tá no Minecraft, mas no Roblox. Isso aí. A gente não pode encostar aqui nessa lava, galera. Se não, já era. É, e a lava aqui é igualzinho do Minecraft. Se a gente encostar, a gente leva dano. E volta lá atrás. Pois é. E eu já passei, porque eu sou muito bom. A gente tem que chegar até o estágio 5. A gente já tá no estágio 2, Kairz. É, peraí. Eu acho que essa placa de pressão aqui é o barraquil do Minecraft. Então, a gente não pode encostar nela. Então, toma cuidado, que não pode nem esbarrar, que é perigosíssimo. Ai, quase que encostei. A gente tá no estágio 3. E que escuridão é essa? Peraí, isso aqui é um buraco e tem lava lá embaixo. Tem que tomar cuidado, hein? Meu amigo, eu quase caí direto. Ai, nossa, deu um buraco aqui na frente. Um pouquinho, mas eu caí e não tinha visto. Olha, o legal é que a gente chegou aqui e a gente não pode encostar no bolo do Minecraft. Isso não tem sentido nenhum, Kairz. Ai, e eu encostei. O que é isso? Mas é só um bolinho simples. Ah, mas até que é bem de boa pular esse aqui também. É, bem de boa. Eu só encostei ali no primeiro. Ah, e no último, não acredito. Peraí, que agora eu vou tentar passar que esse bolo aqui é maior. Ixi, isso aqui foi um bolo complicado, hein? Quase que bateu, meu amigo. Mas vamos continuar, a gente já tá quase chegando no nível 5. Aqui tem os bloquinhos de 4 na escada e agora tem o estágio nível 5. E se a gente passar e entrar no portal, a gente acaba, Kairz. Então vamos lá, meu amigo. E agora são bloquinhos de slime. Que legal. Sim, mas eu acredito que isso aqui vai ser um pouquinho difícil. Até então tá bem fácil. Bom, pelo menos não tá pulando igual no Minecraft mesmo, né? Esse slime aqui é falsificado, hein, galera? Não agarra, não trava. É, Kairz, a gente tá no estágio 6, mas parece que a gente vai precisar passar desse labirinto aqui pra entrar no portal. Tá, então vamos passar por esse canto aqui. Ah, oi, Kairz. Opa, tudo bom? Ih, já achei. Eu fui bom nesse labirinto, hein? Ah, que beleza, moço. Consegui baixar até que é bem fácil a saída. E agora é só entrar no portal e vencemos! E se você assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like, deixa o like aí, por favor, vai. A gente vai abrir os baús agora. E se você esqueceu do like, nem custa nada deixar o like. Nem vai cair o seu dedo. E para de ser esquecido. E agora que você deixou o like, bora abrir esses baús. Esses baúzinhos, não é verdade, né, Kairz? Vai lá, manda ver. É, eu vou abrir aqui. As trancas são meio que de... De bronze, né? Então são fracas. Vamos ver. Pedregulho, sério. Ah, e tem pouquinho. E tem pouquinho desse negócio aqui também. E o que é isso, afinal de contas? Eu acho que isso aqui é para a gente fazer uma casa com outro tipo de forma. Ah, faz sentido. E aqui tem alguns espinhos, mas só tem cinco, hein, Kairz? Eu acho que a gente não vai conseguir derrotar esse mutante aqui, não. Mas vamos procurar um lugar para a gente fazer a nossa casa. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Como eu estou andando aqui, estou vendo um portal. Será que tem um baú por aqui para ajudar a gente? É, parece que sim. Deixa eu dar uma olhada nesse baú. Tem umas coisas esquisitas aqui que a gente não deve usar muito não, hein, Kairz? Mas tá bom. Bom, pelo menos tem uma peterneira. Dá para fazer mais armadilhas. Olha só, eu ganhei um negocinho que voca lobo. Isso aqui já ajuda. Que legal. E também ganhei um capacete azul. Olha só como é que eu estou legal, Kairz. Ih, caramba, é maneiro mesmo. E óbvio que eu também ganhei esse martelão aqui doido, ó. O cara virou o Thor. Deixa eu ver se eu sou forte. Ai, ele é muito forte, moço. Cuidado. Agora me drope algumas coisas... Ó, ó, calma aí, cachorrinho. Também não precisa bater no Kairz, né? O Kairz é de boa, tadinho. Aí, tá vendo, ó? Bom, eu acho que a forma que a gente vai ter para construir essa casa é meio que fazer uma pirâmide, Kairz. Ó, então vamos lá. Mas eu acho que a gente vai ter muita pedra para fazer uma pirâmide tão grande. Então tem que ser ela bem pequenininha. Então a gente já começa fazendo a base e arrancando esses alfaces aqui do chão. Vai ser mais ou menos assim. E a base, galera, é desse bloquinho que é camuflado. A gente só precisa colocar as pedras aqui e olha só como é que o bloquinho vai ficando. Já tá tomando uma forma totalmente do Minecraft, porque o Minecraft não tem bloco triangular. Essa pirâmide aqui vai ficar muito legal. Só que agora eu acho que a gente precisa colocar um pouco de pedra, assim, Kairz. É, porque tem que ser uma base bem segura também, né? Porque senão vai resistir ao monstro rengo feio lá. Exatamente. Olha só, a gente vai camuflando aqui. Eu acho que dá, Kairz. Eu ainda tenho um pack de pedra aqui. Nem gastei tudo. Ah, então beleza. Depois a gente só vai ter que quebrar essa pedra. A gente ainda não tem uma picareta. Como que a gente vai fazer isso, meu amigo? Eu não sei, mas vai ter que ser bem rápido. Pô, mas é claro, enquanto você vai construindo aí, vou deixar aqui com você e vou lá pegar umas pedras. Ou melhor, umas madeiras, Kairz. Belezura, moço. Galera, a gente não pode demorar muito também, porque o monstro já vai ser solto. E se ele for solto e a gente não tiver uma casa pra se proteger, já era. A gente vai perder o desafio. Bom, ainda bem que eu consegui esse martelão aqui. E aí, Kairz, acabou? Acabei, meu amigo. Não demora aí, não. Eu já tô do seu lado. Ah, você já voltou. Eu nem te vi. Até fiz o crafting table, Kairz. Eu, hein? Agora eu vou fazer pra gente aqui, Kairz, duas picaretas. E é claro, uma porta, né? Porque a nossa casa tá sem porta ainda. Vamos lá, porque agora a gente precisa quebrar aqui e fazer uma estrutura direito, porque essa estrutura aqui não tá nem um pouco boa. Eu acho que é pra quebrar essa parte aqui de fora é com machado. Mas agora já era, Kairz. Bora quebrar aqui essas piedras pra gente ter mais espaço dentro de casa. É, porque tá apertado isso aqui, hein? Ficou bem pequena mesmo essa casa. Ih, beleza. Agora a gente vem aqui e coloca duas portas. É, as portas estão meio que flutuando, Kairz. O que a gente faz? Eu acho que eu tive uma ideia. Tira esses aqui, ó. E agora aqui a gente coloca a pedra. Ah, então faz mais pra trás, né? Eu acabei fazendo meio errado aqui, mas é só a gente tirar a porta. É, mas ainda assim fica meio feio. Mas vai ter que ficar assim mesmo, né? Meio feio? Isso aqui ficou horroroso. Calma aí que eu acho que eu tive uma ideia. Outra ideia. Se bem que essas ideias não estão dando muito certo, não. Eu acho que a minha ideia tá melhor, hein, Kairz. Nada não. Eu vou colocar assim também, ó. Assim, ó. É, até que sua ideia ficou legal. Beleza, ficou totalmente diferente. Só tem que colocar certo, né, Kairz? Esse aqui foi você que colocou, hein? É, por que você não tirou também a sua cabeça louca? Aí, calma aí. Pronto, consertei. É, ainda veio colocar a culpa em mim. Era só o que me faltava. Não, deixa aí, Kairz. Aí eu coloco a outra aqui. Ah, meu Deus. Ô, cabeça de pudim. Assim, ó. Fica olhando, ó. Coloca assim, ó. Pronto, agora tira esse aqui. É, que casa feia, Kairz. É, acho que colocar assim. E deixar do outro jeito ia ficar melhor. Assim, ó. Pronto. Meu Deus do céu. Olha essa casa aqui, galera. Ficou muito diferente. Vou chamar meu amigo de volta. Vem cá, meu amigo. Agora, se você quiser morder o Kairz, você pode morder. Vai, pega ele. Calma aí, calma aí. Ele tá fazendo me colocar aí mesmo. Segura esse bichinho aí, meu amigo. Volta aqui, bichinho. Aí, pronto. Parece que eu consegui fazer ele parar de te morder. Mas ele vai ser o nosso amigo. E ele vai proteger a gente contra o monstro. Inclusive, Kairz, bora entrar pra casa. Ah, faltou colocar esse negócio aqui, ó. É, coloca o espinho. Ô, lobinho, ó. Vem pra cá. Vem aqui pra dentro, vem. É, você fica aqui. Porque senão não vão te proteger. Agora você entra pra dentro de casa, Kairz. Calma aí, meu amigo. Bom, sobrou um espinho. Mas eu vou deixar assim, porque senão a casa vai ficar muito feia. E agora bora entrar, Kairz. Aqui, eu vou colocar um foguinho aqui na frente, ó. Ah, é verdade. A gente tem isqueiro. Nossa, mano. Você agora foi muito esperto, Kairz. Você não foi tão esperto que não vai conseguir entrar dentro de casa, né? É só passar por cima da casa aqui, ó. Ó, dá a volta aqui. Dá a volta por cima. Desce aqui. Ai, pega o foguinho e entra em casa. Ai. E um bloco voando aqui do nada, né? Mas tá bom. E ele tá vindo em direção à nossa casa. O problema é que a nossa casa não é muito reforçada, já que ela é de pedra. Ele tá aqui do lado de fora, Kairz. Ele tá vindo. Vai lá, cachuca, na frente. Você tem um martelão pra bater nele. Tá, eu vou ficar aqui. Calma aí. Pode vir, senhor, monstro. Ele tá pegando fogo, Kairz. Ele não consegue chegar aqui. Tá vendo o fogo? Foi uma boa ideia, moço. Foi uma boa ideia. Ai, calma aí que ele tá conseguindo me bater. Sai daí de cima. Sai de cima da nossa casa. Ai, caiu aqui em cima. Deixa ele aqui queimando. Beleza. Tá queimando, ele tá no espinho. E acho que ele tá andando em volta da casa de novo, hein? Ai, nossa. Ele é forte demais, Kairz. Pera, ele tá batendo na gente dentro de casa. Socorro. Meu amigo, acho que é porque ele é muito grande. Ai, Kairz. Ele conseguiu me derrotar dentro de casa. Que que é isso? Ele tá usando... Ah, que não pode, seu monstro. Ai, ai, ele me bateu. Ah, não. Eu tô aqui fora da casinha agora. Que isso que eu faço? Agora você sai correndo. Eu já morri. Eu perdi o desafio, Kairz. Ai, eu vou sair correndo daqui também. Socorro. Alguém me salva. Ô, Kairz. Levanta, meu amigo. Levanta. Ai, ai. Que que aconteceu? É, a gente perdeu o desafio. E parece que esse monstro conseguiu derrotar a gente. Caramba, mano. Olha esses baúzinhos que não ajudaram a gente. Essa é verdade, Kairz. Tá bem. Olha o tamanho disso aqui. É menor que meu tênis. Mas agora a gente tem o baú de ferro. E pra ganhar a chave dele, a gente tem que passar por um desafio. E é claro, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a casa. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já se inscreveu no canal e deixou o like. Se não, nada de coraçãozinho. Mas agora que você já comentou casa, bora pro segundo desafio. E nesse desafio passaríamos por uma corrida. Mas não é uma corrida qualquer. É uma corrida cheia de obstáculos. E se a gente cair ali embaixo, já era. E pelo visto, Kairz, a gente só tem um carro. Ué, o que que a gente vai fazer então? Ué, alguém vai dirigindo e o outro vai meio que aqui, ó. E eu não quero dirigir não. Vai lá, Kairz. Tá bom, deixa comigo então. Eu começo dirigindo. Na metade da pista eu dirijo. Pode ser? Pode ser, moço. Então segura aí que eu vou acelerar muito. Meu Deus do céu, já quase caí aqui, Kairz. Toma cuidado, viu? Eu falei pra você segurar, moço. Aqui não tem cuidado, não. Eu vou acelerar mesmo. Bom, eu tava tomando cuidado, né? Meu Deus, pra mim você tá passando por debaixo das coisas, Kairz. Ai, ai, ai. Calma aí. Freia, porque aqui o negócio começou a ficar sério. Aqui tem que devagarzinho, porque senão eu sou torrado. Você é torrado e o carro explode. Ô, Kairz, não é por nada. Não, mas eu acho que o carro tá voando. Como assim tá voando? Pra mim tá certinho aqui, ó. Ué, agora você teletransportou, galera. Eu não tô ficando louco. Isso aconteceu. Eu acho que você tá ficando louco. Ai, eu consigo o carro ali embaixo. É, então tá bom, né? Toma cuidado, Kairz. Vai com mais calma aí, vai. Ah, não, eu não acredito. A Kairz sai fora, tu caiu. Agora é minha vez de dirigir. Tá bom, mas como é que eu ia saber? É que tinha passagem falsa ali, moço. É impossível saber. Eu sei lá. Ih, rapaz, eu não vou passar aqui por cima não, viu? Eu vou passar aqui pelo lado, que eu não sou doido. É, toma cuidado se passar. Ai, me queimou. Gostei disso. Acho que eu vou passar mais vezes. Aí, ó, o buraco falso abriu, Kairz. É, também eu passei por ali, né? Ai, agora tem que tomar muito cuidado aqui. Vamos queimar um pouquinho o Kairz. Ai, eu que me queimei também. Toma cuidado, cara. Vai explodir o carro. Tem que tomar cuidado só pra não explodir o carro. Se queimar o Kairz, tá beleza, né? Calma aí, é claro que não. E agora acelera, porque isso aqui... Eu acho que eu vou cair ali embaixo, Kairz. Ai, 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 você tá vendo isso? Meu Deus, que doendeiro. Parece que vai quebrar a suspensão do carro todinha. Calma aí, que a gente vai ter que pular. Ai, 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 socorro! Pulei certinho, viu, Kairz? Quase que eu bati o carro no carro. É, você tá indo bem, meu amigo. Só tem que tomar cuidado, porque se encostar no cacto, o carro também quebra. Galera, esse cacto aqui do Minecraft é muito resistente, viu? É, e é forte. Ele quebra o carro rápido. Vai com calma, Kairz. Ai, eu tô calmo, Kairz. Você que tá me deixando nervoso. Agora a gente precisa acelerar um pouquinho aqui. Meu Deus do céu, tá quebrando meu carro todo, Kairz. Kairz, tá quebrando meu carro! Ai, que nervoso! Agora acelera tudo e vambora! Chega! Não! É, mas pelo menos a gente passou, né, Kairz? Ai, meus amigos, Kairz, socorro! Me tira daqui! Calma aí, Kairz. Você tá com a cabeça debaixo da terra. Eu não sei disso! Quero bater a rir por você daqui, moço! Sai fora daí logo, Kairz. Ué, obrigado! Ai, ai, nunca passei por uma coisa tão engraçada na minha vida. E a gente já chegou aqui! E pelo visto você que ganhou a chave, né, Kairz? É, moço, pelo jeito que eu ganhei mesmo. Então deixa eu abrir aqui esse baúzinho. Não, 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 não abre o baú, não! Oxe, mas por quê, moço? Porque depois que a gente abriu esse baú, uma surpresa vai acontecer no nosso Minecraft. E eu não sei o que que é e tô com medo. Então eu vou jogar a chave fora e vou dar no pé daqui. Não, mas a gente tem que cumprir o desafio, eu só tô com medo. É... Eu só queria que você esperasse um pouquinho. Agora pode abrir. Então tá, já sei, tive uma ideia, vem cá. Ih, tá ficando meio doido, né? Fica aqui e fica olhando pra parede. Quando abrir o baú eu te aviso. Tá, beleza, tô olhando aqui pra parede, hein? Tá bom, vou abrir o baú aí. Um, dois, três e... Abre! Ué, meu Minecraft ficou mais realista. Só isso, Kairz. Pera aí, o meu também. Nossa, mas o Minecraft tá muito bonito. Olha só essa água aqui. Eu não quero saber da água, não, Kairz. Eu quero saber do que tem dentro desse baú. Que blocos são esses, Kairz? Eu não faço ideia. Parece que são círculos. Isso aqui é bloco proibido. Mas a gente tem que andar logo. Porque daqui a pouco esse bicho vai fugir. E ele tá mais feio do que o normal. Mas agora a gente tem que fazer a nossa casa. Bora, Kairz. Corre, Kairz. Eu acho que ali é um bom lugar. A gente só tem mais ou menos uns 10 minutos pra fazer a nossa casa. Eu acho que vai ser difícil. Fazer uma casa com bloco proibido, né? Eu acho que vai ser difícil mesmo. E eu acho que a gente pode começar fazendo a nossa casa por aqui. Que negócio esquisito é esse aqui, hein, Kairz? É um bloco redondo. É literalmente tudo redondo, moço. Como assim, Kairz? O que é isso? Eu acho que eu tive uma ideia. O que você acha de a gente começar fazendo um chão dessa forma aqui? Olha, legal. Mas eu acho que é melhor você cavar um pouquinho pra baixo, né? Assim, bota assim no chão mesmo. É, mas é isso que eu tô falando. Mas a gente não tem uma pá, Kairz. É, isso que eu tô falando. Eu vou lá pegar uma pá, então. É, enquanto isso eu vou cavando com a mão aqui. Ver se não demora. Só temos 10 minutos. Não, deixa comigo. Vai ser rapidinho. Quase de 15 minutos. Não, não. 15 minutos. A gente não tem 15 minutos, sua cabeça ouca. Eu tô brincando, Kairz. Só vou fazer uma pá. Ah, faz um machado também, uma picareta. É... E essas coisas assim. Ah, não quer armadura de diamante também, não? Por favor, se tiver, quero sim. Que garoto folgado. Eu acho que eu já cavei uma boa parte aqui. Ai, meu Deus, coloquei bloco errado. Mas já cavei uma boa parte. E agora a gente pode simplesmente... Ô, Kairz, isso aqui não vai ficar bom, não, hein? Tá meio feio, tá meio feio. Mas eu vou fazer do jeito que o Kairz falou. Enquanto ele tá pegando as coisas lá, esse aqui vai ser o nosso chão. O nosso chão meio redondo. Ô, Kairz, esse negócio até ficou meio feio, hein? Tá ficando igual a sua cara, Kairz. Foi você que pediu uma varia assim. Calma aí, eu tô zoando. Eu tô olhando aqui de cima assim, tá bonitão. Ah, e agora isso aqui vai ficar como o nosso pilar. Na verdade, nossa parede, né? Poder andar um pouquinho mais depressa aí com as ferramentas que eu tô precisando, viu, Kairz? Calma aí que eu tô pegando pedra aqui. O negócio é pra hoje, não é pra amanhã, não. Tá com pressa? Vem cá me ajudar, então. Eu não posso, eu tô fazendo a estrutura da casa, seu pamonha. Ah, eu tô pegando aqui, calma aí, rapaz. Não, tem como calmar, não, Kairz. O monstro tá vindo. Pronto, já consegui pegar tudo aqui e tô voltando. Era ver pedir calma pro monstro na hora que ele te botar naquela boca fedida dele. Aí você vai pedir... Não, calma, calma, ele não vai querer nem saber de você. Já vai tá lá no estômago dele, tá? Não, eu posso até pedir calma pra ele. Se ele vai aceitar a calma, aí já são outras coisas. É isso que eu tô falando. Aqui, ó, toma aqui essas ferramentas. Vê se não deixa mais paciência, tá? Eu vou acertar esse bloco na tua cabeça, tô te avisando, hein? Eu acabei de perceber que eu fiz uma besteira. Fiz uma picareta de pedra e eu tinha picareta de nederita que nem minha mão. Eu vou vender o meu amigo, gente. Eu não quero mais ser amigo do K.R. Eu não tenho o pão pegando pedra com picareta de madeira. Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Ô, cê. Alguém vende esse cara, por favor. Meu Deus do céu, cara. Tá vendo isso que eu passo, você fica me apressando, acaba fazendo essas besteiras. Ah, você que é nube, não veio botar a culpa em mim, não. É, culpa todinha sua. É, nubão. Bom, e essa aqui vai ser a nossa porta, K.R. Excelente porta. Ai, calma que ainda não tá 100% pronto, né? Meu amigo, mas essa casa aqui é clara, hein? O sol tá batendo aqui, tá doendo meus olhos. Isso aqui é bem esquisito. Essa aqui vai ser a nossa janela. Ô, Kays, o que que é isso aqui? É uma janela? É, uma janela, exatamente. Ficou muito bom. Bom, eu não gostei muito não, pra ser sincero, K.R. Eu achei meio feio. Ué, não tem muito pra onde fugir, vai ter que ser isso aqui mesmo, né? E qual a altura da casa? Essa aqui tá boa? Ou eu tô fazendo muito alta? Eu acho que pode subir até mais um. Eita, então tá bom, então. Meu Deus, a gente tá fazendo um castelo, não é uma casa, não. Sei que falou pra subir mais um, então vambora subir mais um. E olha só como é que tá ficando essa casa, que casa esquisita, mano. É, fazer a casa com bloco proibido tá dando nisso, né? Aqui, ó, acabou que o show ficou bonitinho, ó, tá vendo? Eu achei muito do feio, mas vambora, Kays. Acabou o nosso tempo. Agora a gente só tem tempo de fechar o teto e já era. Ah, então corre. E pronto! Tá finalizada a nossa casa? É uma casa bem engraçadinha, hein? Bem esquisita. Vamos fazer um pouquinho de janela aqui também, ó? Meu Deus do céu, galera, que casa horrorosa. Eu nunca fiz uma casa tão feia na minha vida. Bom, quer ver que o monstro vai conseguir pegar a gente por esses buraquinhos? Eu espero que não. E eu já espero que sim. Quer dizer, espero que não também. Ué, o que que é isso, Kays? Tá virando parceiro ali do monstrengo, é? Já sou parceiro de um monstrengo, já. Olha que monstrengo é esse que você tá falando. Não, nem é você não, Kays. Você não parece um monstrengo. Você é um pouquinho mais feio, só. Ah, então tá beleza, então. Oh, ei, tá falando que é o seu feio? Volta aqui. Não, 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 não falei isso não, não falei isso não, Kays. O meu ouvido tá sujo. Aham, eu vou lá limpar ele, então. Vai limpar nada, Kays. O monstro tá vindo aí. Vamos embora pra dentro de casa. O monstro vai morder minha orelha suja. Peraí, Kays, agora que eu percebi. A gente não tem nada pra se proteger. Isso, você tem razão. A gente pode fazer o espinho, ué. Ai, mas vai demorar muito. Eu acho que não vai dar tempo. Ô, Kays, eu tô ouvindo o monstro vindo. Vai pra dentro de casa rápido. Rápido. Ah, não, a gente vai perder a casa. Eu não acredito nisso. Eu vou fechar aqui, que senão o monstro vai acabar me pegando. Não, deixa eu entrar. Ah, calma aí. Ai, eu esqueci você lá fora, Kays. Vai, fecha isso tudo aí. Meu Deus do céu. Isso aí não, Kays. Isso aqui é uma janela. Isso aqui não pode ser colocado aqui. Tem que ser uma porta. Ah, eu peguei o primeiro bloco que eu vi na minha frente. Eu acho que a gente tá frito e a gente vai morrer, Kays. Eu também acho, Kays. Isso aqui vai dar muito ruim. Enquanto isso, eu fiz aqui essa escada, galera. E vamos ver... O monstro tá vindo pra cá, Kays. O monstro tá vindo pra cá. É um monstro bem feio. Eu vou ficar ali embaixo, que eu acho que é mais seguro. Tá, e eu vou ficar aqui em cima só observando ele. Parece que ele tá me olhando com uma cara meio de... Ele não gostou de atacar a TNT aqui, Kays. O que que é isso? Ele vai explodir a nossa casa, Kays. Bom, pelo visto, a nossa casa é muito resistente. Ai, só que as TNTs estão vindo aqui em cima. É, ele é forte, né? Ele consegue jogar a TNT aqui em cima. Ele não consegue explodir a nossa casa. Só tem um problema, Kays. Como é que a gente vai fazer pra derrotar ele? Tem outro problema, né? Será que a casa vai aguentar todo esse monte de explosão? Ai, parece que tá aguentando. O problema é a gente aguentar esse monte de explosão. Ai, ai, eu caí aqui embaixo. Ai, eu caí aqui embaixo. E você também caiu aqui embaixo. E agora? Ah, que maravilha, né, Kays? Não sei, agora a gente pode quebrar aqui. Entra por aqui, ó. Bem de boa. Ah, fizemos uma portinha de círculos. Pô, Kays, eu acho que a casa não tá resistindo mais não, hein? É, muita explosão, meu amigo. Vem aqui pra cima. Eu acho que aqui é mais seguro. Tá, eu tô indo. Porque agora começou a explodir tudo, galera. Então a gente tá meio que perdido aqui. Cadê ele? Que tal a gente... Ai, calma aí. Meu Deus do céu, Kays. Ele jogou a TNT aqui em cima. Ah, não, isso que vai dar muito ruim. Meu Deus do céu, eu fui explodindo, Kays. Não, 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 não. Calma aí, Kays, a gente tem que sobreviver. Ai, eu vou ser explodindo também. Tô com dois corações. Ai, eu não consegui. E até agora, nós não conseguimos concluir um desafio e derrotar esse monstro. Mas eu acho que vai ser nesse último desafio, Kays, de pegar esse baú gigante que a gente vai conseguir. E pra gente conseguir desbloquear esse baú e tirar essa barreira, a gente vai ter que passar um desafio. E o desafio é aqui no Roblox, galera. A gente vai ter que passar algumas fases desse lugar aqui. Parece que a gente tá numa nave alienígena. Ô, Kays, olha ali o planeta Terra. Não acredito. Eles estão querendo dominar o planeta Terra. Bora passar isso logo, Kays. Vamos fugir daqui pra gente voltar pro monstro. Não, pera. Eu não sei o que é pior. Eu acho que é a gente ser torrado por esses lasers aqui no momento. É bem difícil pular aqui, viu? É, foi até que facinho. E agora? A gente tem que fazer um parkour. Ah, não. Eu não quero cair nesse meleca de Kays aqui, não, hein. Se fosse meleca de Kays, tava bom, né? Isso aqui consegue ser pior que isso, Kays. Ai, meu Deus. Olha só, eu tô pendurado aqui, Kays. Vem, 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 moço. Vem, tô te puxando. Ele tá aí me atrapalhando. Sai por aí pra frente. Tá, parece que a gente chegou aqui. Temos que entrar nessa porta. Bom, tem dois lados aqui, Kays. O que a gente faz agora, hein? Bom, ali tá escrito pra apertar o botão. E ali também. Só que aqui tem um problema. Não dá pra passar por aqui. Só tem esse monte de meleca de Kays aqui. É, então parece que a gente vai ter que passar primeiro nesse aqui. Pra apertar o botão lá. Pra depois apertar o outro botão. Kays, o que aconteceu comigo, hein? Eu acho que meleca quente derreteu a gente. Na verdade, a gente tem que passar pelo lado aqui. A gente não... Pode... Ô, Kays, o que que tá acontecendo? Eu acho que tem que passar pelo lado. Exatamente. Você passou pelo meio. Ah, entendi. Deixa eu tentar passar aqui pelo lado. E agora a gente passa pelo outro. Não é isso não, Kays. Tem que esperar a fumaça parar, seu cabeça oca. Ah, entendi. Então a fumaça que derreteu a gente fez a gente cair na meleca do Kays. Exatamente. E por que que você tá vindo aqui? Ah, você tem que vir também, né? É, eu tenho que apertar o botão junto com você. É, faz sentido. E agora eu acho que a gente tem que apertar o outro botão lá, porque a gente deve ter liberado alguma coisa aqui embaixo. Ah, ô, Kays, eu acho que tem que ser mais rápido, hein? Ah, não. É, tem que ser rápido, Kays. Tem que passar rápido, que esse negócio vai sumindo. É... Eu nem tinha pisado na meleca do Kays, mas que chatice. Ah, entendi. O negócio sobe e depois desce pra meleca de novo. Sim, Kays, a gente tem que passar por essa porta laser. Senão a gente não vai conseguir vencer o desafio. É, você tem razão. Mas eu já entendi a estratégia. Quando a meleca começar a subir, você tem que ficar nesses cantinhos assim, ó. Que aí você não cai na meleca. Mas eu queria passar direto, que eu sou muito rápido. E aí eu posso passar direto. O que você acha, Kays? Ah, eu acho que você consegue passar direto. Ou desmontar na meleca. Mas por quê? Eu não entendi essa agora. É, eu também desmontei. Mas você conseguiu apertar, né? Consegui. Agora só falta você apertar pra gente sair dessa nave. E agora eu vou conseguir. Senão eu não me chamo cara de pastel. Apesar de eu não me chamar cara de pastel, né? Eu vou esperar um pouquinho aqui, que é melhor do que nada, né, Kays? É, porque senão a meleca vai subir e já era. Desce, meleca. Desce. Anda logo. A meleca desceu. E agora vamos continuar aqui, porque a gente precisa apertar esse botão. Depois de apertar esse botão, é só a gente voltar pra casa. Ai, eu caí na meleca do Kays. É, não tem problema. Pelo menos você vai voltar aqui atrás e a gente consegue sair dessa nave. Beleza, vambora. E agora sim, Kays. Parece que as barreiras sumiram. E a gente tem acesso a esse baú gigante. Deixa eu abrir esse baú gigante aqui, então. Vamos ver o que que eles aguardam. Pera, duas bolinhas? E tá escrito Minecraft redondo nelas, Kays. Acho que cada um tem que pegar uma e colocar no chão, talvez. Vamos ver. Eu acho que não aconteceu nada. Eu só fiquei aqui no Criativo. O que que é isso? Olha como é que ficou o meu Minecraft. Galera, não é por nada não, mas ou eu tô vendo coisa, ou eu tô vendo algumas árvores redondas e o Minecraft mais redondo também. Olha só a arvorezinha aqui na frente. Tá bonitinha. E agora a gente tem 10 minutos no Criativo pra fazer uma casa totalmente diferente. E agora a gente vai derrotar esse cara, Kays. Ou então, é... Você é muito noob. É, você também. Mas a gente vai conseguir, moço. Vambora. Bom, a gente já viu que essa casa não resistiu. Aquela lá atrás não resistiu. E agora a gente tem que fazer uma casa super resistente. E pra isso eu acho que a gente pode usar um bloquinho aqui chamado Rocha Mãe. Eu concordo com você. E como agora a gente tem o Criativo pra nos ajudar, a gente também tem o Adedit. A gente só faz isso aqui. E beleza, a gente já limpou o chão. É... Ô, Kays, olha só. Eu tô colocando os blocos. Os blocos tão ficando meio esquisitos, hein? A rocha mãe amassada. Meu amigo, isso aqui é muito proibido. É mais proibido que aquela outra casa redonda. É, mas parece que ficou até bonzinho assim, ó. Ficou direitinho. É, voltou ao normal. E agora a gente vai colocando... Ô, Kays, olha só o que que tá acontecendo com essa bedrock. Meu Deus do céu, ela tá quebrada. Isso aqui não tá funcionando não, Kays. Tá, mas eu acho que mesmo assim ela continua poderosa. Tá, vai ser uma casa bem diferente, né? É, mas eu tive uma ideia. O que que você acha da gente fazer uma casa um pouco mais diferente e meio redonda assim, Kays? Olha só. Uma casa totalmente diferente e redonda. Eu não sei se eu gosto dessa ideia, não. Eu acho que eu adorei! A gente tem que meio que fazer aqui, ó. Uma pirâmide. Vai pro mim, vai ser igual uma casa de acampamento. Aham, uma casa de acampamento. E olha só aí. Negócio esquisito, Kays. Olha só isso. Tá engraçado. Tá parecendo uma montanhinha toda torta. Mas é, não tem que fazer uma casa diferente. Então vamos fazer uma casa totalmente diferente aqui agora. Eu não sei muito bem se isso é uma montanha, se isso é uma casa. Mas eu achei que ficou da hora. E dá pra botar duas portas aqui, ó. É, meu amigo, vai ficar maneiro. Tá muito diferente essa casa. E agora, pra não quebrar, a gente tem que pegar duas portas de ferro e colocar aqui. Tá meio aberto. Tá, tá meio esquisito. Também. Porém, vai ficar assim. E agora a gente coloca aqui as placas de pressão que ficaram bugadas dentro da terra. Mas pelo menos abre. Então tá bom. Isso que importa, né, meu amigo? Abrir a porta. Entendeu? Importa, importa, importa. Ai, meu Deus do céu. Eu tô te falando, hein, Kays. Eu vou te vender. Não, calma aí. Me vende, não. E olha só como é que essa casa tá ficando aqui por dentro. É, é claro. O Kays tá fazendo um monte de besteira aqui. Eu acho que tá, né? Não, eu tô não. Eu tava só consertando que ela tava toda torta também. E continua toda torta, né? É, na verdade, isso aqui vai ser muito difícil de deixar certinho. É, você tem razão. Ô, Kaysi, é mais estranho. Bom, mas pelo menos eu gostei dessa casa. Olha só que coisa mais bizarra, galera. Se a gente for dar uma olhada nela aqui pelo lado de fora, ela tá bem esquisitada, Kaysi. Ah, mas ficou exatamente do jeito que você falou. Tá parecendo um acampamento mesmo. E agora a gente tem que colocar os vidros, né, Kaysi? Senão a gente não enxerga lá fora. A gente pode colocar uns vidros reforçados aqui, ó. Porque aí não explode, não destrói nem nada. Deixa eu só ver como é que fica a vidraça aqui. Porque esse vidro ficou feio e a vidraça ficou mais feia ainda. E o vidro reforçado, que é esse vidro aqui, ficou também mais feio ainda. Meu Deus do céu, ficou um espacinho aqui, ó. Ó, vai ter que ficar assim mesmo. Será que o monstro consegue atacar a gente daqui, Kaysi? Eu espero que não. Bom, mas agora a gente tem que fazer uma coisa pra acabar com ele. Vamos colocar aqui uma armadilha explosiva. Vamos enxerar isso aqui de bazuca. É, eu ia falar, vamos colocar laser, né? Mas se você quiser fazer isso, é pra fazer. Aqui, eu vou pegar uma bazuca assim, ó. E vou dar um tirão nele, vou explodir tudo assim. Acabou com o Minecraft. É melhor a gente fazer a minha ideia, né, Kaysi? De colocar... Pera aí, esse cachorrinho aqui é meu? Ah, você não tinha se perdido não, meu filho. Você tá aqui, né? Vem pra cá, então. O monstro não conseguiu derrotar ele, Kaysi. Que bonitinho, moço. Ele voltou. É um guerreiro. Eu acho que tá meio doido aqui. Mas vai ficar aí fora, então, bicho. Já que você não quer entrar, fica aí fora. Enquanto você vai fazendo armadilha, Kaysi, eu vou preparar os negócios pra gente conseguir se defender. Vou trocar a bazuca por, sei lá, uma nossa granada, que pelo menos não explode o Minecraft todo. É no favor, né, Kaysi? Pelo menos isso. Agora eu tô aqui na preparação dos lasers, né? Eu acho que tá ficando bom essa proteção aqui, Kaysi, que eu só usei um laser pra casa toda. É, tá ficando bom mesmo. E eu já separei aqui os lasers pra gente conseguir se proteger. Caramba! E esse laser aqui é poderoso, hein? E ele deve tá muito forte agora. E beleza, esse laser aqui ficou forte. E tem mais, Kaysi. Eu acho melhor a gente colocar uns espinhos, assim, como quem não quer nada, sabe? Então a gente pega aqui, ó. Spike já pega logo de nederita, que é o mais forte, e coloca aqui na frente da casa aqui, ó. Esse monstrango dessa vez tá enrolado com a gente. Pois não é por nada, não. Mas só faltam 10 segundos no criativo. Então eu já vou entrar aqui pra dentro e ficar quietinho aqui. Aqui, ó. Já tá separei também os itens pra gente, ó. Pega aí. Meu Deus, na hora que acabou o criativo, Kaysi. Coisa boa, meu amigo. Ih, peguei a arma errada. Coisa boa. Agora a gente tá forte. Agora eu quero ver se o monstro derrota a gente. Porque o que? A gente tá forte, meu amigo. Ele vai ver só. Se por acaso o laser aqui não funcionar, a gente pode sair voando daqui. É verdade. Então você tá assim, ó. Uma granada nele. Ai. Exatamente. Mas a armadura é muito forte pra gente. Então chama o monstrão. Cadê ele? Monstrão. Sem ser o Kaysi, né? O Kaysi também é um monstro. É, outro monstreca aqui também. É um monstro feio e monstro horroroso. Ó, toma essa, hein? Toma você essa. Toma você essa. Para com isso, Kaysi. Eu tô ficando com fome. Meu coração tá começando a descer. Pô, Kaysi, a gente tá com fome. O que que a gente faz agora? A gente não pegou comida, né? É, mas não dá tempo. O monstro tá vindo. E a gente só tem que fazer ele encostar nesse laser. Porque esse laser é muito forte, Kaysi. Ele tá chegando aqui já, moça. Ai, ele pisou no espinho e voltou. Tem que fazer ele encostar no laser. Vai lá fora, Kaysi. Rápido. Ai, ai, ai. Calma aí. Já sei. Eu vou ligar aqui o Mochila Jato e vou chamar a atenção dele. Vem aqui, seu monstro. Ele já encostou no laser, Kaysi. Foi muito rápido. A gente conseguiu. Não acredito, Kaysi. A gente conseguiu. Errou. Nem precisamos usar nada disso. Ai, para de me tacar essas coisas, viu? Se não, você vai ver só. Toma essa, Kaysi. Toma você essa. Toma essa. Ah, não. Eu vou ser derrotado. Não acredito. Parece que a gente foi junto. Os Kaysi e Kaysi estão muito pobres aqui no Minecraft. E por enquanto, a gente só tem essa casinha. Então, vamos ter que arrumar um jeito de ficar rico. Ah, e também a gente não falou que a gente está com a roupa rasgada e suja. E você está fedendo, Kaysi. É, você tem razão. Você também está fedendo. Então, até o final desse vídeo, a gente tem que ficar rico. E para isso, a gente vai precisar começar a pegar recursos, né, Kaysi? Isso aí. Vamos pegar recursos para a gente conseguir ficar rico. Só que quando a gente ia começar a pegar recursos, a gente avistou uma porta esquisita. Ô, Kaysi, espera aí. Você está vendo ali que tem uma porta na montanha? É, eu estou vendo. E ela é uma porta azul. Totalmente diferente. Gente, eu não queria falar nada, não. Mas essa porta parece ser uma porta de diamante. Que legal. O que será que tem dentro dela? Bom, dentro da porta, eu não sei. Mas atrás pode ter alguma coisa, viu? É, engraçadinho. Você entendeu o que eu estava falando? Tá, então vamos lá. Eu estou com medo de abrir isso aqui. Ih, mas é medroso mesmo. Deixa que eu não vou abrir também não, porque eu também estou grande mesmo. Ah, vai lá, Kaysi. Abre lá. O que é que tem a ver? No máximo que pode acontecer é explodir. Vamos tirar do pé da papel tesoura. Ah, deixa que eu abro isso logo. Vai, eu vou abrir. Um, dois, três. E eu só vou abrir depois que você deixar o like. Achei que ia sair do vídeo sem deixar o like, né? Então deixa o like aí, ajuda a gente. Bom, agora que você já deixou o like, bora abrir, né? Então eu abri. Ah, parece que não tem nada. Só tem um pouco de diamante aqui embaixo. Ah, é, então já era. A gente já está rico. Não precisamos mais nem gravar vídeo. É verdade, a gente só precisa pegar a picareta e pegar aqui esses diamantes. Só que lá embaixo tem uma água. Eu acho que eu vou lá dar uma olhada. Vai que tem mais riqueza lá embaixo. E aí, Kaysi, tem riqueza aí embaixo? Eu não sei, mas eu estou legal. Parece que eu caí na água. Pula logo, Kaysi. Estou indo. É, eu também, Kaysi. Atrás dessa porta tinha uma caverna cheia de riquezas. Só que essas riquezas ainda estavam bloqueadas. Aqui tem a riqueza 1, riqueza 2 e a riqueza 3. Quem conseguir essa riqueza vai se tornar um milionário. Para a gente conseguir desbloquear essas riquezas, a gente tem que fazer cada um desses desafios aqui da porta de diamante. Começando por esse azul. É só apertar o botão e partiu para ganhar essa riqueza. E o primeiro desafio seria o desafio da corrida de kart. A gente teria que passar por toda a pista com vários obstáculos até chegar no final. E se a gente conseguir chegar no final sem destruir o carro, a gente vê esse desafio. Então partiu, Kaysi, que o negócio vai ser bom, hein? Vai com cuidado, hein, Kaysi. A gente não pode quebrar o carro. É verdade, tem que tomar cuidado, porque se eu encostar aqui já era. O carro começa a quebrar. Ai, eu já comecei a quebrar o meu carro, Kaysi. Passou pelo caminho mais difícil também? Toda apertada aí por causa do cacto? Pois é, mas é um pouco difícil. Mas eu consegui passar e aqui está cheio de buraco. Cuidado, meu Deus do céu. É muito buraco. E peraí, se eu não me engano, isso aqui é uma armadilha muito perigosa. Porque se a gente encostar nesses carrinhos com a TNT, a gente vai explodir. Meu Deus do céu, você tem razão, Kaysi. Essa armadilha aqui é muito forte. Vamos lá, Kaysi. A gente tem que tomar cuidado. Eu vou passar agora. Passei. Calma aí que agora é minha vez. Vai, carrinho. Vambora. E agora a gente tem que tomar cuidado para passar por aqui. Consegui, Kaysi. Meu Deus do céu, esse aí foi doideira, hein? Consegui também. Se a gente encostar nesse carrinho já era. Eita, esse aqui está difícil, mas conseguimos. É, esse aqui foi muito difícil, moço. E agora tem que só desviar de todas as teias e também desviar de todos os espinhos que estão aqui. Principalmente desses espinhos, já que eles quebram nosso carro rapidinho. Mas por enquanto isso aqui está sendo tão fácil, Kaysi, que eu acho que eu vou chegar no final muito rápido, viu? É... Para que eu fui falar? Está vendo? Olha só. Que bem que isso aqui não é muito difícil, não. É só acelerar e não pisar nos pulos vermelhos. Ai, eu pisei. Toma cuidado, vai jogar teu carro lá em cima com você junto. Olha só, quase foi de novo. Tá, mas eu não fui. E agora a gente tem que passar por esse obstáculo aqui. O que é isso aqui, hein? Ah, isso aqui eu acho que é para empurrar o carro. Mas eu acho que o carro é tão pesado que ele está empurrando. Bom, mas isso é bom. Pelo menos não está empurrando. E calma aí que esse negócio está ficando cada vez mais esquisito, Kaysi. Ah, isso aqui eu acho que tem que tomar cuidado, Kaysi. Acho que isso aqui explode também. Nossa, então eu não vou tocar nisso não, hein? É, ele parece uma TNT que está quase explodindo. Eu é que não quero encostar nisso, que se explodir o meu carro também vai explodir. É, imagina, explode o carro, explode eu, explode você. A gente perde o desafio e fica pobre para sempre. E olha só, cheguei. Estou na final da corrida. E agora vamos buscar nosso prêmio, Kairi. Vambora. E a gente já voltou do desafio. E olha só, parece que a barreira da primeira riqueza foi desbloqueada. E não só isso, Kaysi. Nossa roupa voltou ao normal. Aê, Kairi. A gente não está mais fedendo. É, e nem sujo e nem com a roupa rasgada mais também. E agora a gente tem aqui a riqueza 2. Então partiu para o segundo desafio. Acho que eu nunca fiquei rico tão fácil assim na minha vida. É, eu também não. Tão fácil e tão rápido. Pera aí, tem um ladrão aqui, Kairi. Será que se a gente apertar esse botão alguém vai roubar a gente? Eu sei lá, será que a gente pode escolher? Eu acho que eu quero ir no Roblox. Você quer ir no Roblox? Tá, então vamos para o Roblox. E assim a gente chegou no Roblox. E no primeiro estágio teríamos que passar por um labirinto e achar a saída. Bom, eu não queria falar nada não, mas eu não gosto muito de labirinto, Kairi. É, eu também não. Eu não sou muito bom com labirintos. Se você não é bom, imagina eu. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir a porta, né? É, a primeira que é uma portinha de madeira. Olha só, eu vou chegar a algum lugar passando por aqui. Eu não vou chegar em lugar nenhum, porque eu acho que eu vim para o lugar sem saída. Olha só, você passa ali e sai aqui. Meu Deus do céu, já estou perdido, Kairi. Eu também, acho que eu estou aqui há uma hora já girando e não consigo achar a saída. Se eu voltar por aqui... Ah, calma aí, isso aqui é só uma caixa, um quadradinho fechado. E eu voltei para a porta, eu não acredito nisso. Peraí, tá falando sério? Ah, oi, Kairi, tudo bem? Oi, Kairi, você está rodando esse quadrado aí? É, eu estou tentando achar a saída, faz um tempinho que eu estou aqui. Ô, Kairi, você está girando em círculos, a passagem não é por aí. Mas como que eu estou girando em círculo, Kairi? Isso aqui é um quadrado. Então você está girando em quadrado. Ah, então tá bom, então eu acho que eu errei, né? Então é por aqui. É, eu acho que sim, eu fui para o outro lado, não tinha nada, você rodou ali, não tinha nada. E olha só, aqui é a saída. Beleza, conseguimos achar a porta, só que agora tem o segundo desafio. É, e essa aqui é uma porta de ferro. Diferente do labirinto, essa porta aqui, nós teríamos que achar uma chave para destrancar a porta final. Eu acho que isso vai ser difícil, viu, Kairi? É, eu também acho. Olha só, é uma casinha, que bonitinho. Tem campo, vou tirar a soneca, tchau, Kairi. Quem vai tirar a soneca, a gente tem que procurar onde é que está a chave, pode estar atrás desse guarda-roupa ou aqui em cima, sei lá. É, pode estar em qualquer lugar. Olha só, tem mais um quarto aqui. Meu Deus do céu, essa casinha aqui está grande, hein? Eu não faço ideia, Kairi, eu já estou procurando aqui, mas eu não consigo achar essa chave. E encontrei aqui mais um quartinho aqui. Ai, meu Deus do céu, eu vou caindo uma passagem secreta. Meu Deus do céu, Lucas, olha só, tem um monstro ali. Calma aí, que monstro é esse? Eu acho que eu vou ir embora, ele tem os olhos vermelhos e está olhando para a gente. Kairi, vai lá, vai lá enfrentar esse monstro, você é forte. Eu sei que você é corajoso, vai logo, Kairi. Não, 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 eu estou com medo, vou ficar aqui olhando para a parede. Então, eu acho que eu vou ter que vir aqui pelo cantinho, porque eu achei a chave e a chave está ali, perto do monstro, Kairi. Vamos fazer o seguinte, Kairi, vamos junto. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Tá bom, Kairi, um, dois, três e vamos, Kairi. Ai, Kairi, você me deixou sozinho e o monstro foi embora. Eu não te deixei sozinho, não, Kairi, pode ficar tranquilo. Ah, não deixou sozinho? Você não está mais aqui embaixo? Ah, sou sem vergonha, você me enganou. Eu estou aqui no labirinto, eu me perdi de novo. Ai, gente, o monstro sumiu, né, Kairi? Estou indo para aí te ajudar. É, ainda bem que ele sumiu, senão ele ia ver só, eu ia derrotar ele com as minhas próprias mãos. Eu estou sabendo, Kairi, eu estou sabendo, mas olha só, consegui pegar a chave, agora é só vir aqui e destrancar a porta. Boa, Kairi, você é forte, hein? É forte nada, ele só desapareceu mesmo. E agora tem uma porta roxa aqui. Parece uma porta de obsidiana, né? Ó, bonita. Bom, parece que aqui tem um monte de obstáculos, Kairi. E olha só eu fazendo o parkour todo errado. Ai, eu caí! Você caiu e balançou a plataforma inteira, agora não dá mais para pisar. Vixe, e agora? O que a gente faz, hein? Eu não faço ideia, moço, isso vai ficar impossível de passar. Bom, eu vou tentar mesmo assim, Kairi. Eu consegui burlar o parkour, eu fui por cima. Eu acho que passar por cima é a parte mais fácil. Eu encostei na parte vermelha sem querer. Bom, enquanto você passa aí por cima, eu vou passando por esses obstáculos vermelhos aqui. Ai, eu encostei. Voltei tudo de novo. Não era nem apunado não, mas isso aqui tá impossível, o negócio não para de balançar. Bom, Kairi, eu passei com uma facilidade tremenda. O problema é que eu encostei aqui nesse vermelho. É, eu vou tentar passar aqui de novo aqui e agora eu acho que eu vou passar da parte vermelha. É só não encostar, né? Exatamente, se encostar já era, agora se não encostar... Já sei, voei devagarzinho assim, ó. Devagarzinho, devagarzinho e assim a gente vai passando. Pera, eu não encostei nisso aqui. Por que que eu morri, hein? Vamos, Kairi, passa aí logo. Tá bom, tô indo devagar. Olha só, consegui passar e agora tem mais laser. Ah, não acredito, mano. Vem, Kairi, a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui não é difícil, é só pular na hora certa. Consegui! Agora eu espero que a gente tenha passado... Ah, não, você tá vendo que tem uma porta esquisita ali? Tô vendo que tá uma porta esquisita e tem um baúzinho aqui na frente. O que será que tem nesse baú aqui? É, parece que tem uma espada, Kairi. Olha só isso. Meu Deus do céu, eu acho que a gente vai ter que derrotar alguma coisa atrás daquela porta. Vamos ver se essa espada aqui tá funcionando. É, ela funciona muito bem, viu? Que espada forte! Mas eu também quero testar, deixa eu ver se tá funcionando também. É, também tá funcionando. Ah, você já sabia que funcionava. Ah, não sei, vai que a minha não tá funcionando e só a sua que tá. E agora, galera, a gente tem que abrir essa porta e vamos abrir. Olha só isso, essa porta até abre diferente. O monstro voltou, Kairi! Ele é o Superboy! Socorro, Kairi, me ajuda, ele tá correndo atrás de mim. Corre, corre, Kairi, toma, eu vou te ajudar. Bate nele! Ai, meu Deus do céu, agora ele tá correndo atrás de mim, socorro. É, Kairi, parece que esse lugar é a arena. Onde eu vou ter que derrotar esse monstro? Toma essa, seu monstro feioso, volta aqui! Pega ele, Kairi, pega ele que eu tô correndo! Ai, agora ele tá correndo atrás de mim, me ajuda aí, Kairi, me ajuda. Calma que eu vou te ajudar. Eu vou pegar ele, toma essa aqui, seu Superboy, toma essa. Eu não consigo bater nele, Kairi, ele corre muito. Ai, meu Deus do céu, tu me pegou. Agora ele tá correndo atrás de você, eu vou te ajudar, Kairi. Ai, meu Deus do céu, acertei o errado! Calma aí, não é assim não! Mas sem querer, Kairi, ninguém mandou você entrar na frente. Mas eu não entrei na sua frente, você que me acertou com a espada. Mas agora eu vou te ajudar. Toma essa, seu monstro! Kairi, se ele me der mais uma batida, já era pra mim. Mas já era pra ele, você é muito bom, Kairi, parabéns! Obrigado, Kairi, muito obrigado, viu? Meu amigo, derrotou o monstro, você é muito forte, você é muito corajoso, Kairi, parabéns, viu? Muito obrigado, galera, vambora voltar pro Minecraft. E voltando no Minecraft, a segunda riqueza estava desbloqueada, que era a riqueza de esmeralda. Olha só isso, Kairi, a gente tá ficando rico! Olha o tanto de riqueza que a gente já conseguiu desbloquear! Na verdade, rico, a gente já tá. Agora só falta a gente ser milionário e desbloquear essa última riqueza. E quando isso acontecer, a gente cumpriu o nosso desafio de ser rico até o final do vídeo! Isso, a gente vai poder comprar quantas casas a gente quiser, comprar carros e mais um monte de coisa! Sim, mas então a gente vai ter que passar pelo último desafio, que é o desafio do ladrão, Kairi. Bom, então vamos lá, deixa eu apertar o botãozinho aqui e vamos começar! Esse desafio seria contra os ladrões de riqueza, nós teríamos que nos proteger. O único problema é que a gente só tem esse baú, Kairi. Bom, então vamos descobrir o que tem aqui dentro pra nos ajudar. Ferramentas, um laser e algumas armadilhas bem fraquinhas. Bom, mas eu acho que isso aqui é o suficiente. E peraí, tem um bloco de lava sólida aqui. Que estranho, será que ela é boa? Sei lá, mas a gente precisa começar a construir logo. Vamos fazer o seguinte, vamos construir uma casa bem pequena, assim eu acho que a gente vai conseguir se proteger melhor. Vou começar fazendo o chão de concreto azul. E aí você faz as paredes de lava sólida. Beleza, deixa comigo. Olha só, é um bloquinho bem diferente, bem bonito, gostei dele. É, se bem que ele é bem legal mesmo. Bom, vai faltar uma porta, pelo visto, Kairi, a gente não tem uma porta. Será que a gente pode ir ali do lado e pegar um pouco de madeira pra fazer uma porta? Olha, eu acho que a gente não pode sair desse círculo. Então a gente vai ter que ficar sem porta mesmo. É, e parece que vamos ter que ficar sem teto também, porque meu bloco acabou. Ixi, então eu acho que eu vou ter que completar a nossa casa e ela vai ficar esquisita. Ah, pelo menos ela ficou certinha, não fica tão feio assim não. É, isso aqui é mais uma proteção. Agora é só a gente fazer o telhado e vai ter que ser com esse concreto azul aqui mesmo. Aê, que o negócio ficou bom, hein? Com uma casinha bem linda, hein? Muito bonita. Bom, agora vamos começar a colocar os lasers aqui. Vou pôr o laser bem aqui nesse lugar, ele vai jogar o laser pro outro lado e aí a gente vai fazendo aqui, ó, o laser cercar a casa. É só colocar esse apetrecho e já era. E aqui a gente coloca o bedrock e pronto, a gente tem uma casa cercada pro laser. Muito bom, moço. E eu tenho mais um aqui, dá pra colocar até mais um e tapar justamente aqui o bedrock. Olha só, desse jeito aí, meu amigo. Boa, Kairi. Só que agora como é que a gente entra pra casa? É muito simples, é só colocar um bloco aqui, a gente sobe, pula e entra em casa. Ah, por isso que eu digo, não é nada complicado. Pronto, a gente já tá aqui dentro de casa. Mas também tem os espinhos, né? Tem os espinhos e tem também aqui um pouco de cacto. Então pra isso aí é a mesma coisa, coloca um bloco e pula. Ah, vamos colocar só os espinhos, vai. Eu não vou colocar cacto não, que cacto é muito fraco. Tá bom, então. Vamos colocar o espinho justamente onde tá aqui a entrada da nossa casa, né? Que acho que é a parte que tá com menos proteção. É a parte vulnerável da nossa casa. Você precisa encher isso aí de espinho, viu? Vamos colocar um monte aqui. E acabou. Só tem esses dois aqui e é isso. Tá, então eu já tive uma ideia. Pra gente não ser pego pelos ladrões, entra logo, porque eu vou quebrar esse aqui. Tá bom. A gente quebra aqui, quebra aqui, entra na nossa casa e se prende. Tá bom, boa ideia. E pra gente conseguir ver, a gente pode ir lá pro teto. Oh, você é inteligente, hein, K.R. Só quando quer também. É, porque pensar cansa muito. E agora a gente já tá aqui. Pode ver, seus ladrões. Eu ainda tenho um machado aqui que se eles vieram, tá comigo. Ai, meu Deus, eu não sei se o machado é forte. Tá vendo? Deixa os ladrões vir. Peraí, por que você me bateu? Você que me bateu primeiro. Só eu te bati pra você ver como é que ele é forte. K.R., eles tão vindo. Eles já foram soltos. Vamos ver se eles vão resistir. Peraí, eles resistiram, K.R. Eu confesso que achei que isso aqui ia ser mais forte, hein. Eu acho que os ladrões são poderosos. Ah, deixa pra lá. A gente tá morrendo. E a gente também ajuda aqui, ó, batendo neles com o machado. Toma essa. Só faltam três, dois, um. E esse aqui é o último. Ai, meu Deus, acertei com você. Ah, não, Kais. Eu não acredito. Não era pra acertar você, era pra acertar o ladrão. K.R., cadê você, hein? Eu tô bem aqui, Kais. Olha só onde eu tô. Me jogou errado, você sabe, né? Não, te joguei errado não. Volta aqui pra eu te mostrar uma coisa. Tá, calma aí. E eu vou deixar você me jogar porque eu te joguei injustamente. Vai lá, agora vê se joga certo, hein. Eu tô aqui, Kais. Aí. E porque a gente conseguiu passar daquele desafio, a última riqueza de todas foi desbloqueada. E agora, Kais, a gente tá rico. A gente tá muito rico. Vamos pegar o nosso dinheiro, o nosso diamante e gastar tudo. Se você tivesse todo esse diamante na vida real, o que você compraria? Ah, eu não faço ideia. Eu acho que eu compraria muito jogo. Uma casa, um carro. Eu viajaria pra outro planeta? Sei lá. Você viajaria pra outro planeta? Sim. Qual planeta você gostaria de visitar, Kair? Extraterrestre. Ah, sei lá. Marte, Saturno, Júpiter. E você, Kais, o que você faria com tanto dinheiro assim? Bom, sei lá. Acho que eu ia gastar em... É... Não faço ideia, Kair. Eu não faço ideia mesmo. Ah, deixa que eu gasto por você, então. Porque eu sei um monte de coisa pra poder gastar esse dinheiro. E você, galera? Se vocês tivessem tanto dinheiro assim, o que você compraria na vida real? E é claro, se você gostou desse vídeo, já sabe. Deixe seu like e se inscreve no canal, hein?